matrimônio não é apenas encontro de corpos, de físico, matrimônio é o encontro das almas pelas minhas mãos sacerdotal, desça sobre vocês a graça, a paz, a bênção, a luz e a força de Deus Eu não sei o que você foi, mas eu não sei o que você foi E nos seus olhos, você está em minha mente Baby, eu estou dançando no escuro Hoje iniciamos mais uma etapa de nossas vidas, é a maior prova de que tudo tem seu momento, tem sua hora para acontecer Não sabemos as surpresas que o futuro nos reserva, mas sei que estarei lá ao seu lado e você do meu, como sempre foi Comemorando as vitórias, aprendendo com as derrotas Por isso, agradeço a Deus e a você por me fazer feliz e por fazer com que cada momento seja sempre único e especial Música 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 Amor, obrigada por realizar todos os meus sonhos Obrigada por estar ao meu lado e obrigada pela parceria Obrigada pela parceria, obrigada pela paciência, obrigada pelo apoio Sei você o que seria de mim Obrigada por fazer parte da minha vida E enfim, obrigada por esse novo capítulo da nossa história E enfim, obrigada por esse novo capítulo da nossa história Música Música Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person She looks perfect I don't deserve it You look perfect tonight You look perfect tonight